Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 14. Estratégia do C, então. Como que funciona isso? Você, quando está planejando a sua copy, quando você estiver lá sentado para escrever, antes de você escrever o texto fluido mesmo, escreva o C, então, algumas vezes para você entender o direcionamento que você vai dar para a sua copy. Como funciona? É o seguinte, se você seguir a minha dieta todos os dias, então você vai perder 15 quilos. Se você gravar vídeos todos os dias para o seu canal do YouTube, então você estará no caminho para ter 100 mil inscritos dentro de X tempo. Ou seja, se a pessoa fizer o que você está propondo, ela vai ter o resultado que ela está buscando. E isso não é legal de você colocar na copy, assim, tão mecanicamente. Mas se você tiver isso em mente, durante a copy você consegue deixar de maneira muito mais fluida, muito mais natural, muito mais abstrata. Então você pode estar colocando assim. E o grande segredo para você conseguir atingir os 100 mil inscritos, não é você acertar vídeos que tenham 1 milhão, 2 milhões de visualizações. Porque isso é muito difícil. O que você precisa mesmo é produzir bastante conteúdo. Dessa forma, se você publicar um vídeo novo todo dia, você acaba, dentro de um ano, tendo 350 vídeos. No segundo ano, você vai ter 700 vídeos. E pode ter certeza que algum desses vídeos vai explodir e vai te dar um grande número de inscritos. Entendeu? Então eu falei o mesmo 100, então. Se você postar vídeos todo dia, então você terá 100 mil inscritos. Mas eu não escrevi dessa forma tão mecânica. Eu escrevi de uma maneira muito mais natural, muito mais abstrata, parecendo, de fato, uma conversa. Então esse 100, então, ele vai te dar esse direcionamento das informações que você tem que entregar na sua copy para a pessoa perceber que se ela fizer isso, ela vai ter aquilo. Se ela comprar o seu produto, ela vai ter o resultado que ela está esperando. Tá bom? É isso, então. Até a próxima dica. Um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.